Música Relatos generalizados continuam a chegar de avistamentos de um menino com superpoderes notáveis. Quem é ele? De onde ele vem? E o mais importante, o que ele quer? Fique ligado nas notícias do canal 7 para mais informações. A seguir, Tiago vai trazernos o tempo. E o berço nos informará sobre todo o trato que se encontrará hoje na cidade. Voltaremos logo após essas mensagens. Música 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 Lutando contra bandidos de novo? Meu Deus, que imaginação Lutando contra bandidos de novo? 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 Lutando contra bandidos de novo?